Olá, galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat. Eu sou o Roa1, o vosso boy. Hoje vamos fazer a reação, sabe de quem? Calma aí. Antes de começarmos a fazer a reação e falarmos, vamos começar a mandar um salve. Como já do costume que estamos a fazer, um salve para os meus queridos inscritos aqui do canal, os meus amigos, a nossa comunidade. Então, vamos lá. Um salve aí para o Danilo Gomes. Salve! A Isadora Almeida. Salve! Um salve para o Tequila Oliveira. Salve! Um salve para o Alefer William. Salve! Outro salve para o Anderson Santos Duval. Salve! Outro salve aí, João Fernandes. Salve! Helena Silva. Salve! Pedro Macedo. Salve! E Daniel Ferreira. Um salve para vocês, galera. Salve! E o Daniel Ferreira que pediu a música para fazer a reação do Michael Jackson aqui no Brasil. Então, vamos fazer a reação do Michael Jackson. Estão preparados? You ready? Let it go! Michael Jackson ficou praticamente três minutos imóvel no palco antes de começar o show. Michael Jackson era só. Um show de iluminação. Bombas explodindo a todo momento. E uma super produção. O show ficou marcado na história de todo mundo. Esse era o papai. Coreografia perfeita. Um sincronismo total com os bailarinos. E olha a posição do Michael Jackson. Michael mostrou mais uma vez que é um mega. Um super. Dale, Michael. São imagens como essas que você está conferindo agora. Só cada movimento do Michael aí tinha que morrer. Só faz aí de um lado. Não, esse Michael Jackson era do outro planeta. Esse era do outro planeta. No momento livre do Cliptonita que vão marcar essa super turnê de Michael Jackson aqui para o São Paulo. Calma! Salve! Não tem ninguém que fazia o show como o Mike. Até a altura. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Naquele tempo, naquele tempo o Michael Jackson já trazia moda, quem que imaginava, pôr, você tá com o biquíni, quem que que põe a frente e põe a calça, o trajo com o Michael Jackson. O Michael Jackson naquele tempo já era, já estava muito evoluído, já trazia moda, andar de máscara, a máscara que às vezes eu achei lá andava todo mundo, Michael Jackson tá hoje todo mundo agora tá andando de máscara. Pô, se o Michael Jackson já tava esses óculos de Ray-Ban, esse estilo desse óculos que depois ficou moda, Michael Jackson é que trouxe, Michael Jackson era ícone não só da música pop, mas também da moda. Wow. 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 Olha só, eu vou dançar, fotografia bem montada. Sim senhor. Wow. 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 Oh, man, we gonna'em famous. Sand at. It's sad tenemos. A menudo drug adversity involves!!!! Love you, brother. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso.